O começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes. Está todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram para trás. Está tudo zerado, para o bem ou para o mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso os times têm todas as rodadas pela frente. Zerou! Olha lá, gol! Isso é que é começar o jogo contudo. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu para trás. Começaram muito bem hoje. Abriu. João Cancelo. Metida de bola ali para o companheiro. Verão. Tem come. Chegou! Chegou para isolar a bola. Está passando ali pela defesa. Jorge. Mandou a bola para o ataque. João Cancelo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada entre a marcação. O chute! E é gol! O Ortega Neto está saindo um gol de trás do outro. Tocou para o gol e correu para o abraço. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Colocou a bola na frente. Cruzou! Bola na área! Olha aí a oportunidade! Chegou na marcação e recuperou a bola. Digão! 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 Jogou a bola lá para frente! Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Chegou junto! Desarmou o adversário! Lá vai ela para a área! Ele consegue afastar a bola na hora... Lá vem ela! Vai arriscar! Foi falta! Nenhuma dúvida! Meteu o bico nela, o goleiro! Está lá na área! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Quem tem a bola não leva gol, mas se não ataca, também não faz. Abriu o jogo lá na direita. Arremesso lateral. João Cancelo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem o passe! Ele tem espaço para a jogada! O zagueiro chegou para afastar o perigo. Recebeu o passe! Para mim, a falta foi bem clara. Pode ser agora uma boa oportunidade nesta cobrança de falta. Boa chance para aumentar o placar. Gol! Uma pintura de gol! Um golaço que merece placa! Um golaço! Com três gols na frente, já dá para comemorar! Ele realmente pega muito bem na bola. Falta não é só treinamento, é categoria. Um bela cobrança. Um golaço! Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Evandro. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. A metida de bola! Recebeu em condições de avançar. Vai ser bem na hora. Mantou uma bola para frente. Jogou na frente para ver o que dá. diga não. Isso aí é falta. E o juiz confirma. João Cancelo. Ele é muito habilidoso. Então gostou. Desarmou o adversário e saiu com ela. Conseguiu tirar a bola dali. A fita ao árbitro. Fiz do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0. Foi um grande primeiro tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Tentou o passe. Tentou o passe. Olha o lançamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Javiô ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Jorge. Lá veio o tiro. A batida. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Rashford cruza. A batida pro gol. Outro cruzamento. Bola na área. Brenner. Alain. A metida de bola pela direita. Bateu pra frente. Recebeu em boa posição. João Cancelo. Não está tendo vida fácil aqui hoje. Vem a batida. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para trás. Estava em posição boa. Tinha espaço. Fala. Tranquilidade. Muito perto em gol desse. Jorge. Jorge. Rashford. Gol. 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 Uma senhora goleada aqui no estádio. Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Batida espetacular na bola. Com peso, com força, curva. Quando se faz um gol como esse, meu amigo, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Com o golaço, está valendo. Indefensável para o goleiro. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Meteu em direção à linha de fundo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Chegou bem. Recuperou a bola. Ganso. Apitou ali o juiz. Falta marcada. A metida de bola para frente. É falta. Não tem o que discutir. Decidiu jogar pela ponta. Driblou. Boa jogada. E o juiz apitou em falta marcada. Opa! Marulou para ele. Outra oportunidade de bola parada. Hora de ver se os treinos foram bem aproveitados. É, se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez. Gol! Um golaço! Que finalização maravilhosa! Incrível! Não é mais uma simples disputa. Isso é uma completa humilhação. Bola parada é com ele mesmo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Agora sim, a fatura parece liquidada. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu este time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Chegou na marcação e recuperou a bola. Henrique abriu o jogo pela esquerda. Brenner! Brenner! Carrinho limpo na bola. Jorge! Vai tentar a batida! Gol! E de novo as coisas dão errado para eles. Claro, se fosse o time do seu filho, você ia maneirar. Mas pensando bem, passe por cima mesmo. Vai fazer mais gols. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Evandro. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Procurou o lado do campo. Rashford. Henrique. Jorge. Ganso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! É gol, é gol! E ele segue no ataque. Olha, Milton. Eu não esperava uma goleada como essa, mas... O que está no script aqui? Eu vou falar. Mas no fundo, os caras estão jogando demais mesmo. Estão jogando mais do que imaginava. Ele não para mais de marcar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Brenner. gas. Meteu a bola para frente. itime. Hashford. Não vai acontecer mais não O Júnior está encerrando a partida É um campeonato muito longo O começo de vitória é sempre importante Encerrada a partida que você gostaria de destacar Mauro Ainda é cedo para falar de favoritismo Mas no início 100% deu o que reclamar Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Obrigado Mauro Sempre um prazer Milton Até a próxima amigos E eu vou até o banheiro Já volto Olá meus amigos Sejam mais uma vez muito bem vindos a esta transmissão O time está perto de garantir a sua presença no mata-mata Que era o primeiro objetivo de todos Quando o campeonato começou O clima aqui no estádio é de muito otimismo A torcida até parece aquela criancinha Esperando ansiosa pelo presente de Natal E é isso que a equipe quer fazer A batida A chance para o final Esse tipo de bola enfiada é sensacional A conclusão estava bem longe disso Tomou um tranco ali e perdeu a bola Henrique Olha a bomba A bola não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Bola enfiada pelo meio da defesa Procurou alguém ali na frente E ele aparece para o corte Metida de bola por cima E a bola chegou nele Abriu o jogo pela esquerda Olha aí É uma grande chance pelas pontas Manda um chute Aí não Tem que jogar lá para frente Abriu pela esquerda A bola acaba batendo na zaga E vai para esse tanteio A bateria antiaérea vai ter que funcionar Porque esse time é muito bom na bola parada Muito bom no jogo aéreo Chegou de cabeça Foi uma boa chance E quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Talvan Sané Sané Ih rapaz Agora complicou Meteu a testa na bola Faltou um ponta ali na cabeçada Dava até o técnico e o massagista dentro da área Eles perderam o gol A Universidade de Chile Está abrindo bastante as jogadas pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil E abre o jogo A equipe está marcando bem E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados E ele consegue afastar a pressão Vai marcar Meteu ali pela esquerda Sané Cruz Subiu alto e tocou de cabeça Gol E que golaço Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero do placar A questão num duelo eliminatório é de quem tem mais vontade também E aqui agora Vem a batida Entrou, é gol O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro Sempre mérito para quem faz o gol Mas com um adversário desse, fica muito menos complicado E eles conseguem ampliar a vantagem Milton está numa fase, diria um grande amigo meu este time Que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso Chegou na marcação e recuperou a bola Tentou o passe Meteu o pico nela o goleiro Olhou e cortou essa bola Vai meter para o gol Para mim a falta foi bem clara Opa, que beleza A falta foi fora da área Opa, na verdade, foi de todo o time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Daí, é para bater direto É, se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez Soltou a bomba Gol Um golaço Um golaço espetacular Que golaço Opa, que beleza Um gol atrás do outro Bola parada é com ele mesmo Falta não é só treinamento, é categoria Bela cobrança Agora no placar, 3 a 0 Pois é, é preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? A Universidade de Chile Fica ali tocando a bola para lá A bola para cá E não assusta ninguém A metida de bola pela direita Ele estava esperto no lance, hein? Henrique A defesa tira o perigo dali Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola A posição é boa Passe para frente Metida de bola ali para o companheiro Talvan Fez o simples e afastou o perigo Sané Jogou na frente Para ver o que dá Mandou a bola ali pela esquerda A virada de jogo E ele fez mais um desarme Sané Vai mandar a bola direto para o ataque Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado Que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse Que bela vantagem Só no primeiro tempo 3 a 0 A bola volta a rolar Para o segundo tempo Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Não sei se era o caso não Olha só Que chupou Ih, que lugar de perder a bola Mandou a bomba Lá vem o tiro Jogou para o lado E que estava mirado E foi só Vem na casa Arnold Vai para a área Lá vem a bola A jogada até poderia ter sido boa Se tivesse alguém dentro da área A bola saiu Será que cabe mais um Ou o adversário vai conseguir reagir O juiz está marcando a falta O juiz está marcando a bola Explode a torcida Uma finalização espetacular Que categoria, hein? Isso já não é mais goleado É um massacre Ele é bom na bola parada É um massacre em campo Inverteu o lado da jogada E ele consegue o desarme A bola é para ele Recebeu a bola sem marcação Ele chegou por ali Para limpar o lance Roubou a bola Tentou mais um drible E acabou sem a bola Henrique está sofrendo Uma marcação implacável A boa notícia É que eles reagiram Estão mais espertos É uma notícia Que já tomaram gol Recuperaram a bola E partiram para o ataque Botou para correr E a defesa Levou a melhor Na jogada Arnold Talvan Que passeio do time Hoje Ele já fez três gols Já pode pedir música Vai deitando e rolando Sobre a defesa Pois é, Hamilton Eu já perdi as contas Três gols Três gols Para ele hoje Muitos gols Ele vai marcar hoje Coisa impressionante O técnico sentiu Que precisava De gente nova No time O ataque está Simplesmente Avassalador Hoje Lançamento Por entre a defesa Ele mandou a bola Para frente Não tem mais Vem a batida Gol Bem, mais uma Grande jogada No que já era incrível Claro Se fosse o time Do seu filho Você ia maneirar Mas pensando bem Passe por cima mesmo Vai fazer mais gol Substituição Nos dois times Aproveitando a oportunidade Para trazer Sangue novo Do banco Milton está Numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso A metida de bola Me pareceu falta ali O juiz marcou A falta foi fora da área O juiz marcou agora A defesa conseguiu afastar A defesa conseguiu afastar Mas na hora Mas na hora da conclusão Meu Deus Bola lançada para o ataque Arnold Arnold Tenta o lançamento Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali Pela defesa Quase 90 minutos No relógio E o time perde a bola No ataque Fez o lançamento Para frente Vem o passe Recebeu o passe Bola enfiada Entre a marcação Ele chegou livre Para marcar Cara Cara Com o goleiro Opa Escanteio ali O time pode ter Uma boa chance No finalzinho O zagueiro chegou Para afastar o perigo Esse é um tiro direto É sempre perigosa A bola parada Frontal ao gol Lá vem a batida Gol E que golaço Um golaço Que merece placa Incrível Ele realmente Pega muito bem Na bola E finalmente Eles conseguem um gol Agora Conseguir a virada É outra história Cadê? O juiz olhou Para o relógio E encerra a partida Os jogadores Comemoram Como se fosse um título Eles sabem Perfeitamente O quanto é importante Esta classificação Para a fase de mata-mata Encerrada A partida Que você gostaria De destacar, Mauro O objetivo Era se classificar Acabou dando certo Conseguiram então Palmas para eles, Milton E aí Obrigado.